Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. É muito difícil explorar a superfície de um planeta ou de um astro distante. A gravidade ali é frequentemente mais fraca do que na Terra, e não conhecemos a consistência exata do terreno. É resistente ou frágil? Às vezes, há surpresas. Por exemplo, quando a sonda Osiris-Rex pousou no asteroide Bennu, ela fez voar muito mais cascalho do que o esperado. Quando queremos explorar uma superfície que nunca foi explorada, às vezes precisamos sair de nossos hábitos terrestres. Os rovers com rodas permitiram grande parte da exploração do sistema solar, tanto na Lua quanto em Marte. Os drones com hélices estão ganhando seu espaço ao lado deles, com a missão Ingenuity em Marte e a futura missão Dragonfly em Titã. Porém, para explorar certos ambientes, pode ser necessário desenvolver veículos que não existem na Terra, pois as condições que tentamos superar não estão presentes em nosso planeta. Existem alguns ambientes no sistema solar que são cientificamente extremamente interessantes, mas muito difíceis de acessar. É o caso, por exemplo, dos oceanos subterrâneos de Europa, onde a vida pode estar escondida sob vários quilômetros de crosta de gelo, um ambiente que nos parece inacessível a partir da Terra. Enceladus, no entanto, apresenta uma oportunidade que pode permitir a exploração robótica desses oceanos. Ao nível de seu polo sul, onde emite geysers, sua crosta parece fraturada. Assim, pode ser possível enviar um robô através dessas aberturas e talvez descer até o oceano. No entanto, essa é uma tarefa impossível para um rover tradicional ou para um drone com hélices. Por isso, o Laboratório de Propulsão JPL da NASA vem há alguns anos desenvolvendo um novo tipo de robô que poderia ser totalmente dedicado a essa tarefa. Eles têm a forma exótica de serpentes e são projetados para se moverem com facilidade em encostas e desfiladeiros difíceis, assim como em um oceano. E, gente, conforme avançamos aí nessa nova era da exploração espacial, novos conceitos de robôs vão surgindo. E o que nós vamos ver hoje extrapola em muito o que é considerado tradicional nessa indústria. Eu poderia até dizer que é um conceito totalmente fora da caixa. A exploração de Encélados é certamente uma questão de tempo, já que a NASA planejou uma missão para explorar a superfície de Titã. Se é possível alcançar Titã, também deve ser possível chegar a Encélados, já que ambas as luas orbitam Saturno. A Agência Espacial Europeia, ESA, também expressou recentemente seu interesse por Encélados, desejando realizar uma missão nas próximas décadas e, possivelmente, desenvolver um módulo de aterrissagem para descer até a superfície. A exploração de Encélados será certamente guiada pela exobiologia, sendo atualmente, assim como a Lua Europa de Júpiter, os alvos mais interessantes de todo o sistema solar para a busca de vida extraterrestre. No entanto, essa vida, se existir, está escondida em um profundo oceano sob vários e vários quilômetros de gelo. E explorar um ambiente como esse não poderá ser feito da maneira convencional. Para saber se o oceano de Encélados é habitável ou até mesmo habitado, será necessário aproximar-se o máximo possível. Já foram apresentados conceitos de missões com sistemas de perfuração ou submarinos autônomos. Mas todos exigem fontes de energia e tecnologias que ainda estão além do nosso alcance. Portanto, a abordagem da NASA parece pertinente. Em vez de tentar perfurar o gelo até o oceano, por que não tentar utilizar as aberturas naturais? O Polo Sul de Encélados é uma fonte de geigeres poderosos que se originam de fendas profundas e podem ter uma conexão direta com o oceano. Claro que não é uma certeza. E a interface entre o oceano e os geigeres pode ser líquida, sólida ou gasosa ou até mesmo um pouco estreita demais. Para explorar o oceano de Encélados por essas vias naturais, é necessário imaginar um robô capaz de descer terrenos muito íngremes e nadar em certos pontos. Foi esse um desafio que levou a NASA, em 2019, a lançar o programa EELS, um acrônimo para inspetor de exobiologia da vida existente. Desde então, uma equipe trabalha continuamente para melhorar um protótipo de um robô em forma de serpente projetado para a exploração de ambientes extremos. Na sua versão atual, ele tem 4 metros de comprimento e pesa 100 quilos, sendo composto por 10 segmentos conectados por articulações. No entanto, a analogia com a serpente terrestre para por aí. O rover serpente não se move ondulando. Cada um desses segmentos é coberto por um cilindro giratório, no qual estão fixados lâminas onduladas como um parafuso, que permitem ao robô aderir à superfície, gerar tração e seguir em uma direção. A NASA testou diferentes materiais e configurações de lâminas de parafuso no gelo, e parece que a lâmina de metal oferece um melhor desempenho. Essa escolha foi feita porque o terreno de exploração é completamente desconhecido. Na Terra, o método de locomoção de uma serpente funciona porque a gravidade é forte, pressionando o corpo da serpente contra a superfície e proporcionando a tração necessária para seus músculos atuarem. E em Célados, a gravidade será muito mais fraca. Além disso, haverá os gêsteres. Sua pressão exata ainda não é bem conhecida. Pode ser que uma serpente de exploração não caia naturalmente através das fissuras no polo sul de Célados, ou até mesmo seja repelida por elas. O método das lâminas de parafuso permitem fixar-se em uma ou duas paredes e avançar na direção desejada, independentemente das outras forças presentes. Agora, a concepção desse tipo de meio de locomoção não é o único desafio. Também é necessário torná-lo autônomo. Em Célados, as comunicações de ida e volta levam várias horas, um atraso que não se pode permitir ao descer em uma encosta íngreme de gelo sujeita a gêsteres regulares. O rover serpente deve ser capaz de captar seu ambiente, analisá-lo e tomar as decisões necessárias por conta própria, para assim avançar em direção ao seu objetivo. Isso é muito mais difícil do que parece. Rovers com rodas e drones podem se basear em uma vasta experiência de desenvolvimento para aplicações terrestres. Milhares de engenheiros ao redor do mundo sabem como fazer um veículo com rodas ou hélices navegar de forma autônoma. No entanto, convenhamos, quando se trata de uma serpente projetada para descer entre fissuras de gelo, é necessário começar do zero. Algo que ninguém jamais fez, nem mesmo na Terra. As bases, no entanto, são as mesmas. Tudo começa com uma série de sensores para captar o ambiente. O rover serpente utiliza quatro câmeras estéreo, cada uma delas equipada com dois sensores. Eles captam a mesma imagem, mas de posições ligeiramente diferentes, um pouco como os nossos olhos. Isso permite extrair informações de profundidade e oferecer uma compreensão em 3D do que está ao redor do robô. Um lidar, uma espécie de radar a laser, complementa essa série de sensores. Os engenheiros da NASA também estão considerando equipar a serpente com sensores de pressão que funcionam de forma semelhante aos bigodes de um gato. Quando os geysers estiverem ativos, o robô poderia detectar o fluxo de pressão e analisá-lo para compreender o terreno. A partir de todos os dados coletados, os algoritmos comparam o ambiente percebido com uma biblioteca de terrenos disponível, a qual então é aplicada uma solução. Uma maneira de se mover e contorcer para superar um obstáculo. Um comando é então transmitido aos 48 atuadores que permitem ao robô se mover. Os engenheiros imaginaram inúmeras situações e o robô pode até mesmo descer uma fenda estreita apoiando-se simultaneamente em suas duas paredes. Naturalmente, todos esses esforços seriam inúteis sem instrumentos científicos e sem uma fonte de energia. Esses aspectos representam os maiores desafios da arquitetura. Além das câmeras, o robô poderia carregar um microscópio holográfico digital posicionado um pouco atrás de sua cabeça, o que permitiria capturar imagens com uma precisão inferior a um micrômetro, destacando possíveis micro-organismos. Outros instrumentos também podem ser considerados, mas precisam ser compatíveis com uma forma estreita, bastante compacta e com uma certa moderação energética. De fato, encontrar uma fonte de energia confiável é um dos problemas mais complexos de resolver para todo o projeto. Isso porque, e veja bem, a energia deve durar todo o percurso até Encélodos, o que representa vários anos além do tempo da missão em si. Como Saturno está muito longe do Sol, os painéis solares podem ser descartados, já que não teriam utilidade em uma fenda profunda. A única fonte de energia possível é a energia nuclear. Aqui, várias soluções surgem. Poderíamos imaginar deixar um reator ou um RTG, gerador termoelétrico de radioisótopos, na superfície, ao qual o robô serpente estaria conectado por um cabo que também serviria para transmitir os dados coletados por ele. No entanto, seria necessário prever quilômetros e quilômetros de cabos se quisermos descer até o oceano, o que representaria uma grande massa. De certa forma, também poderíamos tentar integrar um RTG melhorado e miniaturizado diretamente na serpente, o que poderia assim gerar as poucas dezenas ou centenas de watts necessários para suas operações. Ainda precisaria de um cabo para transmitir os dados até a superfície, mas esse cabo poderia ser muito mais fino e leve. No entanto, um RTG integrado libera calor, o que poderia afetar suas propriedades motoras e a forma como o robô desce pela camada de gelo. O projeto ainda está em um estado de conceito inicial, faltando muitas informações para determinar se essa seria realmente de fato uma solução eficaz. Por exemplo, o tamanho das fissuras na crosta do Polo Sur de Encélados é desconhecido. Se uma delas tiverem menos de alguns centímetros de abertura, será impossível fazer um robô entrar, mesmo que seja tão fino quanto uma serpente. No pior dos casos, a NASA acredita que sua arquitetura poderia ser útil na Lua ou em Marte. Suas capacidades excepcionais permitiriam a exploração de ambientes inacessíveis para os rovers e drones atuais. No entanto, em um ponto, todos nós devemos concordar. Agora que os drones com hélices começaram a se consolidar na exploração espacial, podemos começar a nos voltar para novas arquiteturas que aproveitem os avanços rápidos da robótica e da navegação autônoma. Talvez seja uma serpente equipada com parafusos rotacionais que nos permitirá um dia descobrir vida extraterrestre. Com isso, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistir e se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Também considere se tornar um membro apoiador do Expansão Astronauta. Eu sou o Jeff, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL